Maré baixa, dessa maré negra, maré ruim. Até agora o time não venceu, teve um empate e três derrotas. Conta pra gente, Davi! O Galo tenta juntar os cacos para se recuperar no campeonato paranaense. O time de Maringá amarga a lanterna da competição, com apenas um ponto conquistado. E a última partida foi mais uma derrota, de 2 a 1 para o Atlético Paranaense. O jogo marcou a estreia do técnico Emerson Cris, que mesmo com o resultado, vê uma evolução em campo. O jogo contra o Atlético Paranaense é um jogo muito difícil, com uma grande equipe no seu estádio, para um público muito grande. A gente sabia da dificuldade, fizemos ter um bom desempenho. Não foi um bom resultado, mas um bom desempenho. Isso aí nos deixa um pouco mais otimistas. Para o próximo confronto contra o Londrina, o novo técnico teve mais tempo para preparar o elenco, estudar as peças e montar as táticas, para surpreender o adversário. Eu peço para eles um pouquinho mais de agressividade, um pouquinho mais vertical, terminar um pouco mais a jogada, mas isso vai tudo do treinamento. Infelizmente, a gente teve um treino só para enfrentar o Atlético, e agora mais um treino para enfrentar o Londrina. É um campeonato de tiro curto, muito rápido, mas dentro das nossas condições, das nossas possibilidades, a gente vai tentar encontrar a melhor formação possível para fazer um bom jogo. Uma das peças importantes do elenco é o meio campista Alex, que marcou um gol no final de semana. A recuperação pode começar no confronto direto contra o Londrina lá no Estádio do Café. O Galo tem apenas dois pontos de diferença do Tubarão, e uma vitória simples pode tirar o time de Maringá da zona de rebaixamento. A gente vai para lá para a gente fazer um bom jogo e conseguir os pontos. A gente sabe que do outro lado também eles têm o mesmo pensamento, então é humildade, pé no chão, trabalho, né, para que a gente consiga passo a passo conquistar os nossos objetivos. Com os pés no chão e a bola no fundo da rede, o time do Galo espera sair da zona de rebaixamento, e quem sabe até se classificar para a próxima fase. Se a gente não tem sonho, não tem meta, eu costumo dizer que é andar no escuro, né, então a gente tem um objetivo sim, mas é como eu disse, agora com o pé no chão também, humildade, sabendo que a gente tem que dar um passo de cada vez. E esse passo eu tenho certeza que vai ser dado um passo de cada vez, mas para frente e com sucesso. Confiança, esse é o principal, e eu acredito muito no Galo hoje, numa vitória diante do Tubarão. E o Cianorte vai enfrentar o Corinthians na primeira fase da Copa do Brasil. E todo mundo quer saber, Davi Paludeto, se o Cianorte vai mandar o jogo aqui em Maringá. Afinal, é necessário o número mínimo de cadeiras no estádio, ou de ocupação no estádio, para uma partida da Copa do Brasil. Já há uma definição desse jogo? Já temos novidades sobre isso? Nada, infelizmente ainda não temos a definição de onde vai acontecer esse jogo, e também não temos a data definida. A gente sabe que ela acontece entre o dia 21 e 28 de fevereiro, ou seja, na última semana do próximo mês. Porém, ainda a gente não sabe onde vai acontecer esse confronto entre Cianorte e Corinthians, que vai ser uma releitura, né? Vamos relembrar que esses dois times já se enfrentaram há 19 anos atrás. Na época, o Cianorte, o Leão do Vale, surpreendeu o time do Corinthians, e um Corinthians bem estrelado, né? Que tinha Teves, Roger Flores, e que estava treinando pelo Daniel Passarelli, né? Um estreia do técnico. Acabou perdendo em Cianorte por 3x1, mas depois, lá no Pacaembu, o time daqui do Paraná, acabou tomando uma goleada de 5x0, e foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Agora, a torcida do Cianorte, né? Espera que o time consiga, né? Pelo menos, competir com o time do Corinthians, né? Agora, os dois se enfrentam no final do mês, e o Cianorte vem numa sequência boa de jogos do Paranaense, né? Está em segundo lugar no campeonato, com três vitórias, e infelizmente, né? Perdeu a invencibilidade no último jogo contra o PSTC, que ele perdeu de 2x1. Então, estão otimistas, né, o técnico, a torcida, para esse confronto contra o Corinthians, né? Que vem de uma derrota. Perdeu ontem um tabu, sendo derrotado pelo São Paulo, lá em Itaquera, pelo placar de 2x1. E agora, o Cianorte, então, espera, e também espera definir onde será esse jogo, né? Se ele será mandado em Maringá ou em Cianorte mesmo, e também a data certa. Lembrando também que, como esse sorteio da Copa do Brasil saiu ontem, o nosso Maringá, ele está classificado, então, vai jogar a Copa do Brasil e enfrenta o América Mineiro. Também não tem data definida e nem o local que vai acontecer o confronto. A gente torce que seja aqui no WD também, entre essa semana, né? No dia 21 até o dia 28 de fevereiro. Um confronto que, creio eu, que o Maringá tem muitas chances de sair vitorioso e passar para a próxima fase da Copa do Brasil, né? O Maringá, ele está numa fase muito interessante, né? O time está jogando bem. Vem duas e dois empates, né? Um lá na arena contra o Atlético Paranaense, no placar de 1x1. Um aqui com o Cascavel. Diminuiu um pouco o rendimento, mas é por causa dessa sequência de jogos, né? Muitos jogos próximos um do outro, mas o Maringá, apesar daquele jogo de domingo, ainda tem muito a mostrar nesse campeonato. São dois empates e duas vitórias. O time ainda está invicto no campeonato e amanhã vai enfrentar o Operário, né? Então, a gente torce para esses confrontos aqui, desses times da região, e a gente torce por causa disso também que eles passem para as próximas fases, né? E continuem levando esses nomes de cidades aqui do interior para frente nesse cenário do futebol, né? Tá aí. Ô, Davi Paludeto, rapidinho, se eu só dizer uma coisa para você. O povo não gostou muito de saber que você é palmeireço, não, tá? Ninguém aqui em Maringá é torcedor do Maringá. Deixa eu até mandar um recado aqui, ó. A Mari, foi a Mari que está me falando aqui querendo que o Salsicha volte logo. Ô, Mari, Salsicha volta semana que vem, para de chorar, é corintiano, e o Davizão vai também virar corintiano, viu, Davi? Ninguém gostou de saber que você é palmeireço, não. Aqui ninguém é torcedor do Palmeiras aqui na região. Tá bom.